Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para você que está chegando agora, eu sou a Cida, eu moro aqui na Alemanha e você está no canal Artes e Flores. Pessoal, de tanto vocês me pedirem, eu trouxe mais duas plantinhas aqui, duas plantinhas da sorte, da prosperidade, do dinheiro, da amizade. De tanto vocês me pedirem, todo mundo sabe que meus vídeos mais populares aqui no canal são os vídeos que eu mostro as plantinhas da prosperidade, do dinheiro, da amizade. Então hoje eu trouxe duas plantas que são a tostão e a pilha. Eu espero que vocês gostem, deixe aqui para mim o seu joinha, o seu like, que é muito importante aqui para o canal. E também se você não é inscrito, para se inscrever, ativar o sininho que é para você não perder nenhuma notificação. E vamos lá para o vídeo. E quero começar aqui então pelo dinheiro em penca, que é a calísia. De origem da América Tropical, planta perene. É uma planta rasteira, perene de pequeno porte. Em média, essa herbácea tem de 5 a 10 centímetros de altura, com folhagens arrocheadas e numerosas, super pequenas e delicadas, e com um grande valor ornamental. Ela é uma planta de forração, de canteiros, e também muito usada em jardineiras, floreiras, de forma que seus ramos pendentes possam ser melhor apreciados. E além do mais, é uma planta muito popularizada, devido às lendas de que ela traz sorte e dinheiro para a pessoa que cultiva esta planta. Ela deve ser cultivada em local de meia sombra, em solo fértil e leve e enriquecido com matéria orgânica. Não tolera frio, ventos fortes ou pisoteio. O cultivo direto ao sol pleno torna a planta excessivamente avermelhada e pode também queimar suas folhas. Já sobre a sombra, ela perde o aspecto denso, crescendo entre nós mais compridos. Gosta de uma adubação uma vez por mês, na primavera e verão. Deve ser irrigada periodicamente seu solo, deve ser mantido sempre úmido, porém não encharcado. Como qualquer outra plantinha, ela não gosta de excesso de água, mas é bem chegadinha numa umidade. No cultivo externo, ela não tolera frio e muito menos geadas. Ela é muito apropriada, gente, para ser cultivada dentro de casa em meia sombra. Sempre deixada perto de uma janela, com luz indireta, gosta de claridade. E dentro de casa, ela vai ficar com essas folhinhas mais verdes e mais brilhosas. E a sua multiplicação também, através de suas ramas, né? Os raminhos de poda, né? Sempre é bom você estar fazendo a poda, para ela não ficar seca em cima. E desses raminhos, é a hora de você fazer as podas. Importante também, você estar rodando ela, né? Porque se você deixa ela só de um lado, ela vai se jogando, como aqui, se jogando para um lado, para procurar claridade, para procurar luz. Então, é muito importante você estar sempre rodando esta plantinha, tá bom? E quanto a esta outra aqui, que é a pilha ou pilé, tem gente que fala pilé ou pilha, é a planta chinesa do dinheiro, planta da amizade, planta missionária, planta panqueca, por causa desse formato, né? das folhas, que parece uma bolachinha. É uma planta também muito bonita. Que também, os cuidados dela, como qualquer outra planta, para dentro de casa, os cuidados variam bastante, né? De acordo com o ambiente, com a espécie, com a disponibilidade de luz, de umidade, do espaço, temperatura, e o recipiente, né? O vazinho que ela está plantada, se é um vaso grande, pequeno, se ela está numa floreira. E lembrando, gente, também, que as indicações aqui das minhas... que eu abordei aqui, são apenas para servir de abordagem para você que está começando aí com a sua pilha ou com a sua tostão, tá? Não é nada assim. Vai depender muito também da sua região, do ambiente que você está cultivando essa planta, essas plantinhas, tá bom? Então, não é nada uma cartilha. Não é nada... É de acordo aí com o seu cultivo. Que quer dizer que não são uma forma definitiva. E você tem que estar sempre atento aí nas respostas da sua planta, tá? Esta daqui, por exemplo, ela ficou duas semanas, eu fiz férias, fiquei quase o outubro todo fora de casa. E quando eu cheguei, peguei ela super emborcada com as folhinhas assim, meia dobrada, meia enrolada. Então, isso aí é falta de água. Porque dentro de casa é muito difícil agora, nesse período, ter algum tipo de ácaros ou algum inseto, né? Então, foi totalmente por falta de água mesmo. Quando você vê a sua plantinha com as folhinhas aí enrolando, principalmente as que estão dentro de casa, então você já sabe que é falta de água. Me enrolou, procura ver lá o solo, se tá, né? Então, é isso que foi que aconteceu aqui com essa planta aqui. Ela tem enrolado as folhinhas. E mais uma curiosidade dessas duas plantas são e quando é dada de presente, seu poder de sorte, seu poder de prosperidade é potencializado, tá? Então, o tostão é muito fácil, que é o dinheiro em penca, é muito fácil de fazer mudinhas, é uma poda, você joga ali no vazinho, ele se propaga muito rápido, então você pode fazer bastante mudinhas aí, dar de presente pra fazer valer a amizade, a prosperidade, você sempre dê pra pessoas que você gosta de coração, pra quem você quer um bem maior assim, tá bom? E a pilha é a mesma coisa, mas só que ela não, ela se propaga também pelas folhas, mas ela é muito fácil de dar mudinhas, ela enche o vazinho, essa no caso tá cheia de mudas, ela depois que atinge uma certa idade, ela se propaga muitas mudinhas sozinha em volta do vazinho, principalmente se for um vazinho que estiver bem apertado, quanto mais apertado o vazinho, melhor vai ser o desenvolvimento aí da sua pilha, tá? E te desejo muita sorte, muita prosperidade, e cultiva essas duas meninas que você não vai se arrepender, porque além de lindas, de fácil cultivo, é super fácil, só cuide pra deixar ela sempre num cantinho aí iluminado com bastante umidade e sempre observando se o solo não está muito seco, sempre colocando a água aí na medida certa e não deixando encharcar, porque como qualquer outra plantinha ela não tolera solo encharcado, tá bom? Então era esse o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixa aqui pra mim nos comentários se você tiver alguma dúvida, um grande abraço aí pra você e até o próximo vídeo, tchau!